Há uma saudade, um desejo de te encontrar Sei que é possível, Deus me disse que sim Então vou sonhar, preciso te encontrar Descansar no teu carinho, ter de volta o meu sorriso Não vou mais procurar, o que eu não quero encontrar Não vou mais chorar, se Deus criou alguém pra me amar Vem correndo me achar, eu preciso de você Vem pra mim, vem me abraçar, meu verdadeiro amor Vem correndo me achar, eu preciso de você Vem pra mim, vem me abraçar, meu verdadeiro amor E quando me encontrar, não vou te perder jamais Há uma saudade, um desejo de te encontrar Sei que é possível, Deus me disse que sim Então vou sonhar, preciso te encontrar Descansar no teu carinho, ter de volta o meu sorriso Não vou mais procurar, o que eu não quero encontrar Não vou mais chorar, se Deus criou alguém pra me amar Vem correndo me achar, eu preciso de você Vem pra mim, vem me abraçar, meu verdadeiro amor Eu preciso de você Vem pra mim, vem me abraçar, meu verdadeiro amor Quando me encontrar, não vou te perder jamais Senhor, quantos corações estão agora depositando seus sonhos no teu altar, Senhor Queremos aprender a confiar em ti, esperar em ti, descansar em ti, Senhor Te entregamos o nosso coração e os nossos sonhos Não vou mais procurar, o que eu não quero achar, Senhor Não vou chorar, por um verdadeiro amor Vem me abraçar, eu preciso de você Vem correndo me encontrar, meu verdadeiro amor E quando me encontrar, não vou te perder Jamais, 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 jamais 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 Jamais